Olá amigos da Cooperativa Integrada, a semana já começou com uma frente fria bem perto da região sul do país. O sistema deve avançar nos próximos dias, vai provocar chuva nos três estados da região, além de muita ventania. As rajadas, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vão ficar entre 90 até 100 km por hora, principalmente na faixa leste de Santa Catarina. Quanto ao frio, tem previsão de geadas, principalmente no Rio Grande do Sul, agora no meio da semana, e outra queda acentuada na temperatura, com possibilidade de gear, especialmente no sábado, inclusive no oeste e sudoeste do Paraná, onde as mínimas estarão em torno dos 2 a 3 graus. Mas no domingo, o frio já perde força e semana que vem a temperatura volta a subir. Quanto à chuva, no decorrer dos próximos dias, a expectativa é de grandes acumulados, especialmente no Rio Grande do Sul, até com mais de 80 milímetros. Para o Paraná, deve acontecer uma chuva com no máximo 50 milímetros no sudoeste do estado. Do dia 17 até o dia 21, a mesma distribuição da chuva. Tem previsão de chuva de novo, por causa de outra frente fria, com os maiores acumulados entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, algo em torno de 30 milímetros nas áreas mais ao sul do estado. Para detalhar um pouco mais essa previsão, em Goiô-Ere, a chuva chega perto de 30 milímetros agora no decorrer dos próximos dias. Mas para a semana que vem, já diminui bastante o potencial de chuva. O tempo segue seco, pelo menos até o dia 25 de julho. Arapongas com pouco mais de 30 milímetros, que serão registrados até o próximo domingo. Depois disso, o tempo já fica mais firme. A expectativa para açaí no Paraná também é de algo em torno de 30 milímetros no decorrer dos próximos dias. No começo da semana que vem, o tempo já fica mais firme e segue assim, pelo menos até o dia 25 de julho. Cambará recebe 26 milímetros de chuva. Uma chuva um pouco mais forte agora no meio da semana. Ela deve seguir pelo menos até o fim de semana. E para a semana que vem, a expectativa já é de tempo seco e vai seguir assim até o dia 25 de julho. Campos Novos Paulista. A nebulosidade vai aumentar em São Paulo. Pode até chover, mas é uma chuva muito fraca e localizada. Aqui nesse gráfico, está dando no máximo 4 milímetros. No final da semana, tempo mais firme e vai seguir assim, com o tempo seco, pelo menos até o dia 25 de julho. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!